Salve meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo E hoje nós vamos falar dos lançamentos de novembro Caramba, novembro já, maluco Tô ficando louco já, já estamos no final do ano, o negócio voou Esse ano com muitos jogos bons, novembro já tá dando uma leve amenizada Vai começar a ser aquele mês que talvez a galera vai pegar mais jogos retroativos do que jogos desse mês Mas vamos lá, falar dos jogos que vão sair no mês de novembro também, claro né Como a gente tá fazendo aí basicamente todos os meses aqui no canal Então não se esqueça de clicar aí na descrição pra participar, pra concorrer ao Playstation 5 Deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal E vambora lá pro nosso vídeo O primeiro jogo aqui que nós temos é o Modern Warfare 3, né Que teve o reboot e agora vai sair o 3 também, né Que é a sequência do Modern Warfare 2, ó Pois é, Call of Duty aí é um título bem estourado, né O jogo aí deve vender trilhões de cópias Não é muito meu nicho, mas é um jogo aí que tá muito bonito, né Ele tem o reboot e ele mantém ali, né Aquela modernidade dos jogos ali Que a galera gosta mais, né Do que aqueles códigos que iam pro futurão lá O jogo também vai ter a campanha Tem a básica campanha single player É multiplayer aí que todo mundo mais joga E também tem o modo zombies aí Que vai vir aí junto com o game, tá Então o primeiro títulozão grande desse mês que lança aí Eu acho que o maior aí, a gente pode falar de tamanho de público, enfim É o Modern Warfare 3 E o meu título favorito desse mês, por enquanto É o Super Mario RPG É um remake do Super Mario RPG, lá de 96, né Com gráficos totalmente refeitos aí, adaptados Tá bem bonitinho o jogo É um jogo desenvolvido pela Square Com a Nintendo, pois é E baita de um RPG muito bacana, né Um jogo por turnos Com aquelas, cara As mecânicas muito legais e divertidas do Mario E mecânicas também De plataforma que ele mescla ali Na exploração do mapa e tal Diversas habilidades e formas de jogar Você tem sua parezinha ali Que você pode compor, né E é um jogo que eu tô esperando bastante Cara, esse aqui é um baita de um RPGzão E a versão de 96 é muito bacana E eu estou ansioso pra ver Aí essa versão com gráficos reformulados ali, né O jogo possui ali mecânicas que são muito bacanas E que são bem assim Até hoje, né Se um jogo lançasse com essas mecânicas por turnos Ele ainda seria um jogo mega divertido Como é engraçado que é um jogo de 96 E, assim, ele não fica datado na criatividade É uma criatividade muito legal que esse jogo tem Até os dias de hoje Os RPGs em geral do Mario eu gosto bastante Mario e Luigi é muito bom também E o Super Mario RPG é legal pra caramba, cara Sem sombras de dúvidas Outro título aqui que nós temos é O Homem que Apagou o Seu Nome The Man Who Erased His Name Like a Dragon Gaiden É um spin-off da série lá Like a Dragon, né Barra Yakuza Ele se passa entre os eventos de Yakuza 6 E do Yakuza Like a Dragon E vai focar no protagonista aí Conhecido da franquia Que é o Kiryu, né E ele vai estar Vai numa aventura lá por Osaka e Okohama Como ali um agente secreto Esse jogo aqui Ele tem ali aquelas mecânicas Bem ali de Yakuza, né Uma cidade com muitas coisinhas pra fazer Aqueles minigames Karakês, etc Um combate meio beating up, assim E geralmente as histórias são bem bacanas São bem divertidas, né E tendem a aprender bastante o jogador aí Pra quem curte o Yakuza Isso aqui é um baita de um jogo, né E vai ter aí as mecânicas bem Aí conhecidas em geral Da franquia como um todo Galera, me desculpa Eu não sei se eu deveria colocar esse jogo, né Talvez eu deveria colocar 6 jogos que vão sair Porque nós temos o The Day Before O The Day Before está aí Programado pra 10 de novembro No site ainda tá 10 de novembro No Twitter dos caras tá 10 de novembro Mas o jogo não tem notícias Não tem nada sendo mostrado Então acho que esse jogo não vai lançar Eu coloquei aqui Mas eu tô ansioso pra ver o que vai rolar Vocês vão adiar Vocês vão deixar quieto E o jogo vai ser esquecido E vai, tipo, esqueceram de até mudar A data de lançamento, sabe Então assim, é um jogo que sofreu diversos adiamentos É um jogo que animou muito a galera Era ali, era um jogo de sobrevivência O PSR tá muito bacana E aos poucos a galera foi desanimando Porque o jogo começou a parecer ser uma mentira ali E até agora a gente não tem, tipo Informações, nem nada sobre The Day Before Eu acho que vai mohar Esse jogo aqui não vai dar mal não Então coloquei aqui, né Porque assim, tá programado ainda E é um título conhecido, né Bora, um título que muita gente tá com o pé atrás E eu também Mas eu acho que ele não vai rolar não Então, sei lá Coloquei, mas coloquei E nós temos aqui o jogo do Robocop Pois é, um jogo em primeira pessoa do Robocop Pros trintões aí Mais pra cima, né Isso aqui é bem nostálgico E eu tô com sentimentos mistos em relação a esse jogo Ao mesmo tempo, assim Ele não me parece ser um jogo mega polido Ou com muito orçamento Mas ele tá sendo vendido por um preço carinho, né Que é o preço de full price ali Mas a gente tem aqui o jogo do Robocop em primeira pessoa Tá, e a gente vai ali resolver diversas missões Do jogo derrotando bandidos e etc E ele tem um pouco de elemento de RPG ali, né Porque a gente vai poder escolher como resolver essas quests Por exemplo O personagem tem algumas customizações e etc Pra gente deixar o Robocop aí Mais brabo ainda Tá, então é um jogo ali Com elementos de RPG e em primeira pessoa Ele também vai ter elementos de investigação Claro ali, né Então a gente vai ter quests e coisas bem diferentes ali Vamos ver como a gente vai manter o ritmo Pode ser um jogo bem bacana A interface verde, inclusive Igualzinho ali do original dos filmes, né Então assim, né Torcer, vamos torcer pra ser um bom jogo Pode ser um jogo bem bacana Aí divertido, né E que vai ser aquela nostalgia Pra uma pá de galera aí E nós temos o Persona 5 Tática Pois é Um novo jogo de Persona 5 Focado num RPG JRPG Tático E aqui ele tem uma história totalmente nova, tá Depois de um incidente novo ali A gente entra num mundo bizarro ali Onde os cidadãos vivem uma opressão de um regime louco lá Cercado até por um grupo chamado de Legionários E aí o jogo vai começar aí na base dessa história E é legal porque a gente vai jogar com os personagens novos E os personagens que já existem, óbvio Em Persona 5, né E ele vai ter uma história totalmente inédita E uma gameplay, né Óbvio que totalmente diferente É um RPG tático, né Então você tem os personagens de cima Eles vão se movendo ali Por bloquinhos, por turnos E você tem suas ações Você tem as suas habilidades Basicamente quase tudo que a gente tem Em RPG de turnos aí Então é um joguinho diferente Pra um nicho bem diferente Mas que eu acho que pode ser bacana Afinal A história de Persona é bem legal Então eu não duvido que esse jogo aqui também Não tenha uma história bacana Pelo menos eu acho Bem, não sei se muitos vão lembrar Mas há quase dois anos atrás Eu comentei sobre esse jogo Que ele tinha sido anunciado Que é o The Last Faith O The Last Faith Ele é um metroidvania Ali, né Meio que inspirado em seus likes Mas assim A temática dele é muito Bloodborne Assim O estilo gótico Os NPCs Muita coisa lembra Bloodborne Aqui, tá Esse jogo parece estar bem bacana Ele tem uma pixel art muito bonita, né E é um jogo que vai ter Variedade de inimigos Variedade de formas de você Eliminar os inimigos, né E você vai ter, além disso, né Um combate corpo a corpo Com uma variedade boa de armas Eu lembro que no Patreon deles lá, né Que eles estavam juntando Ele já tinha uma variedadezinha de armas Provavelmente no lançamento Vai ter bem mais aí, né Além da exploração Metroidvania com habilidade, etc Tem ataques à distância também Pra eliminar alguns inimigos Mas cara, você vê isso aqui Não tem como negar Que o visual dele Lembra muito Que a gente tá, tipo Passando por uma Yarnan Ali, metroidvania, sabe Eu achei muito bacana E o jogo chamou muito minha atenção Naquela época, né E agora ele já tá aí Pertinho pra sair Eu espero que seja um joguinho Bacana aí pra galera Ele não é tão falado assim Mas eu espero Que ele seja bem recebido E se talvez também A gente possa até Trazer uma review Ou algo sobre esse jogo Aqui no canal Quem sabe E basicamente é isso Meus queridos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau E tchau